E aí galera, beleza galera? O vídeo de hoje, galera, vai ser de Gwen, né? Parte... cara, parte 3, né mano? Não tem... galera, essa aqui, né? Eu sei que eu não coloquei nada no vídeo, né? Pra tirar parte 3, parte 2 ou parte 1, né? É porque, cara, só é continuação, né cara, do jogo, né? Que a gente ainda não conseguiu zerar o jogo, né? É isso aí, galera. Então, tirar aqui Gwen, né? Um jogo aqui, um Gwen aqui, né? Um joguinho antigo, né mano? Bem antigo, pra ser sincero, né? E vamos lá, né cara? Eu gravei no meu canal aqui, galera, que não tá ligado, eu tinha um canal abandonado. Eu, né? Eu tinha um canal, né? Mas eu abandonei ele por motivos, né? Que eu disse lá. E bem, lá tem mais de 70 vídeos lá, se não me engano eu gravei Gwen lá, né? Tem lá uma playlist de jogo de terror. Mano, lá tem muito vídeo, cara. Não tem série lá, tem mais de 700 vídeos. Ele vai estar aí na descrição. E, galera, vamos conversar aqui o vídeo, né cara? Já deu um minuto já de vídeo. E bem, já deixa esse like aí. Se inscreva no canal e ativa o sininho, galera. E se você gostar desse vídeo aqui, entra no canal aí. E veja outros vídeos do canal aí, mano. Por enquanto tem, acho que bem, 8 vídeos, né? Mas tem vídeo aí, né? É o que importa que tem. E bem, tem dois vídeos também de Gwen aí, né cara? Então, vem aí, cara. E bem, galera, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o jogo. E bem, quando eu fui jogar, né? O jogo lá, eu coloquei no modo Ride, né mano? Coloquei no modo difícil, né? Eu nem vi que eu tinha colocado no modo difícil. Eu achei que eu tinha colocado no modo normal. Mas a gente vai jogar no modo normal, né cara? Nossa, eu não sei se eu aguentava com ele tão rápido da Gwen. Coloquei no modo difícil, irmão. Meu God tá agindo muito rápido, velho. Mas vamo lá, vamo lá. Vamo lá, galera. Eu já acordei, hein? Eu me pergunto como é que tem luz aqui, se tem nem lâmpada aqui. Saia da casa. Que que é isso aqui? Ah, esse negocinho aqui é da maldade, né? Cadê a Gwen, mano? Ela abriu a porta, hein? Não sei cadê ela. Ah, tá lá em cima. Tá lá em cima, galera. Vamo abrir aqui. Pega a noite, pega a noite. Pega não, rapaz. Pega não, pega não. Oxe, cadê a melancia? Tá aqui. Mano, eu peguei uma chave vermelha, né? É isso aqui eu já li, já. Tá, galera. Vamo lá, né, mano? Tô jogando no... No... Modo fácil, né? Ó, aqui a bateria, ó. Nossa, pô. Agora eu tô surto, né? Bateria, safada. Nossa, ela vai vir aqui, mano. Ela tá vindo aqui, ó. Tô ouvindo o passo dela. Ela abriu a porta. Ela tá aqui já, ela tá aqui, ó. Essa risadinha aí, monte, fumante. Mano, eu vou jogar tudo aqui embaixo, aqui, ó. Eu não sei pra que serve esse negócio aí, então vou deixar ali embaixo, ali. Puta que pariu. Tem muito barulho. Lembra aí, galera. Eu já joguei esse jogo aqui, mas eu não me lembro de muita coisa. Mas como eu só gra... Como eu gra... Mas como eu gravei ontem, né? Eu sei que aqui tem que... Aqui tem que colocar a bateria, né? Ontem eu quase fugi de carro ontem, mano. Falou, Gwen? Eu acho que ela não passa por aqui o buraco que é aí, não. É muito pequeno pra ela. O pai é magrinho. Eu acho que eu tenho um negócio aqui, que eu tô ligado. O que o passarinho tem? Uma chave? Ai! E aí, ela derrubou alguma coisa, hein Será que ela tá aqui, mano? Aqui tem um negócio do... Não sei o que que é aquilo ali, mano Ah, ela derrubou Vou deixar eu pegar esse negócio aqui Wishman, aí a manivela Qual é a manivela do que? Cara, eu vi um cara usando tipo uma manivela Lá no quintal Será que é lá que tem que usar isso aqui? Tem uma foto aqui Eu acho que essa aqui é a saideira, hein Saideira, o pai vai zerar o jogo Eu morri Não, mano, por que eu fui falar, né, velho? Por que eu fui falar, né, mano? Nossa, eu não fui falar que eu falei Ah, isso aqui é a saideira, eu tô sentindo 22, já Nossa, eu tinha que falar, né, velho? Pelo amor de Deus Tomei na bomba Pega a noite, pega a noite Pega a noite, pega a noite Puxa! Puxa! Ela fechou a porta Ela abriu a porta Fechou, aí abriu de novo Calma lá, galera Calma lá, calma lá Acho que é aqui, ó. Não é aqui, ó. Tem que usar o meu nível. Vai, vai, vai. Nossa, eu ganhei muito inteligente, cara. Que isso? Nossa, minha tela tá bugando, cara. Ela fica virando sozinha pro lado. Cara, esse livro aqui, esse livro eu usei, não foi, mano? Aí eu vi o corpo da mãe da Gwen, eu acho. Isso aí, velho. É embora. Aqui, ó. Vou pegar a peça do carro já, ó. Aí, boa. Vem embora, vambora, vambora. Aqui, ó. Tem um code. Não, mas esse aqui, primeiro eu vou levar esse aqui. Cara... Nossa, falta bem pouca coisa pra gente fugir de carro, hein? Não, 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 não falta não. Tem um cadeado ainda. Tem esse negócio aqui, ó. Especial Ken. O que será que é isso, mano? Podia que pegar não sei o que, cara. Ai, me cheri, que deu o do bagulho. Tô concentrado galera, tô concentrado, tô concentrado. Tô concentrado. Tô concentrado. Tô concentrado. Mas que susto que você aqui em cima, cara. Oh, dá pra derrubar isso aqui, né, se não me engano. Tem uma gasosa ali, tem um negócio ali. Isso aqui é o quê? Mano, o que é aquilo ali? Parece uma formiga mutante. Ai, plate. Ah, tem que colocar carne aqui. Tem um botão ali, mas tem um bicho ali, mano. Por que aquele bicho me ataca? Espera lá, vem. Espera lá, vem. Por que derrubar isso aqui faz barulho. Ela tá ali, ó. Já tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Mastecano. Mastecano. Essa chave é pra fugir, né, mano? Calma, mano. Eu tô muito concentrado, galera. Eu não tô nem falando nada. Porque agora o pai quer zerar o jogo, né, mano? Só tinha que já lembrar. Não, tá mais dá pra ver. Não, tá. Muita, me dá pra ver. Tá. Tá. I see you. Calma, filha. Calma, calma. Mano, eu vou derrubar isso aqui. Cadê o código, mano? Deixa eu colocar na portinha, olha aqui. . . . . Tchau, tchau. 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 Ou não, acho que não, não vai tirar não Pô, não é possível, cara, é que não tenha nada Será que tá como correr no banheiro, mano? Eu não olhei muito o banheiro, né? Vem, Zé, vem, vem, ó Relaxa, relaxa, tá cega, tá cega Ela só consegue ouvir, só Aqui, ó, do arco e flecha Deixa eu deixar o bagulho ligado aqui, ó, calma aí Vamos, vou chamar a velha de novo pra cá Não, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir Vai lá, velha, três, dois, um Um, três, dois Dois Aí ela apagou, acho que ela ia quebrar a porta, ela tava fazendo barulho de porta lá hein. Nossa, agora que ela vai ser vacinada mesmo, ah amigo, ela vai ser vacinada, quer dizer, não agora né, que ela tá dormindo, eu vou tacar aqui ó, vou lançar uma. Vou pegar isso aqui, já vou vim aqui já ó, chave do cover, só bora, só bora, essa aqui é uma, é uma, é uma, a gente tem que meter o pé aqui. Mano, eu ainda não sei o que que isso aqui serve cara. Ainda não sei o que que é o Odissef chat. Chat não é galera, eu ainda não sei o que é o Odissef cara, aquele alicatezão ali. Ah, aqui não tem bagulho não. Ó aqui tem a chave vermelha, chave master. Galera, eu não peguei, cadê o alicate mano? Eu acho que, será que é esse alicate, será que é esse de, será que ele corta mano, esse daqui ó, corta não. Caraca, nem que ele corta. Falta só o cadeado e a talpa mano, xixi. Pô, falta o martelo. Vem, vem. O que? Não saiu, não saiu. Pega nóis véia, pega nóis, pega nóis. E não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vou dar o rolo nessa veia. Não, vem aqui, vem aqui embaixo, vem aqui, vem aqui ó, aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. O que? Ó mãe, esse bagulho tá bugado, velho. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, não tem explicação. Esse bagulho fica broxando. O que que é isso? O bagulho fica broxando, mano. O que que é isso? O bagulho fica broxando, mano. Pera da frente, ó. Agora a gente tem que fazer não sei o que, cara. Eu não sei o que a gente tem que fazer, mano. Ah não, não sei se na verdade. Pera aí, 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 pera aí. Pô, mas, arco e flecha é complicado, viu? Usar o arco e flecha ali é um pouco complicado, é melhor arco. Mas, é o que a gente tem, né? Só tem a cara. Será que aqui dá, chate? Aqui, ó, aqui. Nunca errei, né? Nunca errei, nunca errei. A cara é muito boa. Nossa, o cara é fora do comum, né, mano? Acho que o Martante ia pegar lá na aranha, né? Nossa senhora, eu mandei de cara com a velha. Agora tive um infarto. Olha a velha você. Ah, tem duas maneiras. Olha como é que a aranha, viado. Nossa, que era gordinha, hein? Pelo que essa aranha não era assim não, hein? Quando eu conheci ela, hein? Ela era igualzinha das fotos que eu... Não era igualzinha. Nossa, eu não tô dando praia rádio agora, mano. Achei a aranha aqui. Achei a aranha aqui. Achei a aranha aqui. Achei a aranha aqui. Vou pegar o passarinho. Vamos pra cá, porque aqui tem um bagulho aqui, né? Tem essa chave aí, mano. Mas não sei que eu não sei não, hein. Eu não sei que chave é essa, cara. Ah, será que é aqui, ó? Será? Spider-Can. É uma chave-aranha. Putz, esse aqui é o abdô. Mano, onde é que eu vou ver esse negócio aqui, cara? Mano, onde que é que eu vou ver essa chave? Eu não sei, galera. Eu sei que eu tô pedindo ajuda pra vocês, mas... Eu não tô nem ao vivo. Passarinho, me ajuda aí, mano. O que eu não preciso serve aqui, cara? Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei... O pior é que tem esse bagulhinho aqui ó, mas eu não sei como é que... Aqui ó, tem negócio aqui ó, como é que abre esse aqui véi? Eu não sei como é que abre esse aqui galera ó, tem um negócio aqui ó... Nossa, eu queria ver o nome da chave, nem dá pra ver direito... É isso aqui lá, pedi logo, Ken... E aí... E aí... Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é a chave? E aí, qual é a chave? Qual é a chave? Nossa, nem se justifica esse lugar, mano. Ajute o pé de Loki Cano. Será que lá em cima? Será que aqui tem tábua e não tem as cancas aqui? Por que que o dano choveu, galera? Acho que é ter de herói. Putz, mano, eu não sei o que fazer, galera, ficou numa complicação aqui agora. Tchau. 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 E aqui cara, eu já dei tudo que é coisa dessa casa, mano. Ô senhora. Tá aqui em paraca, meu Deus. Vai daqui, mano. Da tua vida, velho. Eu buguei. Eu buguei, mano. Mano, eu buguei no cadáver da velha. Você tá de brincadeira comigo, mano. Não, essa aqui tem que ser a saideira. Eu não posso morrer, cara. Ah, mano. Ela travou minha passagem aí. Nossa. Ela me bugou ainda. Mano, tem alguma coisa que vai se armar. Confia. Galera, eu não sei o que fazer. Mano, cara. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei mais o que fazer, velho. Eu não sei o que fazer. 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 Eu não sei o que fazer. Não dá pra ir embora de carro porque... Eu preciso da Jave Azul. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O cara aqui é morto, não tem nada aí não, o que é que é isso aqui do chão? Ai eu acho que foda-se. Faz cor, faz cor, nossa mano, galera eu não sei o que fazer galera, eu não sei, eu não sei nem o que fazer, cara eu não sei o que fazer com aquela chave mano, eu não sei o que fazer com aquela chave, acho que eu vou ter que pesquisar no youtube mano, para ver eu não sei o que fazer com aquela chave, eu procurei tudo que é canto, eu acho mano. Nossa senhora, eu não vou morrer com esse tiro para o pai, né? Eu quero jogar hide and seek, não vou morrer com esse tiro para o pai, né? Se eu vou estar tirando o corte, eu quero saber. Não, não. Não, beleza, não beleza, eu passei por ali, né, não pisei em trap, na hora que eu voltei uma trap, não. Beleza. Né? Beleza. Beleza. Ah mano, poxa mano, tá tão pouco cara, na moral mano. Ah mano, quando não alicate é um martelo mano, pelo amor de Deus velho. Eu não sei mais o que fazer galera, não sei mesmo. Tem aquele bagulhinho ali né velho, mas eu não sei para que usa aquilo. Tem aquele bagulhinho lá mano, mas eu não sei para que usa aquilo. Mas eu ainda vou dar um tiro aqui ó, só de precaução. Eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Não, eu não sei o que fazer velho. Será que é a verdade polu? Mentira. Eu não sei como é que abre essa merda aqui, eu não sei como é que abre essa merda. Pô, tem uma arma aqui, eu não sei como é que abre essa merda. Faz pau noca aí. Do que precisa aqui? Nossa, precisa de mais alguma coisa ainda. Cara, pior que tem esse negócio aqui, esse negócio aqui cara. Será que tem que colocar essa manivela em algum lugar? Aqui talvez. Aqui não precisa de mais alguma coisa não. Tem que colocar essa manivela em algum lugar. Tem que colocar essa manivela em algum lugar. Tem que colocar essa manivela em algum lugar e eu não faço ideia de onde seja. Eu não sei que Privateá. Tem que colocar essa mani nao. Tem que colocar essa mani em algum lugar. shrink,ançaí em algum lugar. Galera, eu tenho acho que 4 itens roteiros que eu não usei ainda e eu não sei aonde que eu uso esses itens cara, onde que eu uso essas coisas cara, eu preciso do martelo mas eu não tenho martelo cara, como é que não? cara, eu não sei o que fazer, não sei eu não sei nem o que fazer, tá ligado? você precisa ser buga, aí fica 2 minutos aí se tivesse alguma coisa aqui atrás moleque o pior é que eu tenho que abrir o açapão, mas o açapão ele pede spider can, tá ligado? mano, é uma chave-aranha se que eu saiba, não? eu nem sei onde que eu deixei mais aquele bagulhinho lá mano agora tá aqui né não tem aqui mano, não tem nada eu não sei onde que eu deixei aquele tá aqui ó tá aí o digitais compactora cara Galera, não manjo dessa atuação beleza? Caraca, você passou 1 minuto já? Oh é louco, é muito rápido 1 minuto cara, oh pode parar mano, tirar o bagulho aqui, a Inez Spider-Chan, eu não sei onde que tem esse cara, eu já olhei tudo, mano, não tem como cara, tem mais alguma coisa, velho eu já olhei tudo que é lugar, chatinho mano, nossa tem que tomar no meu cu, aonde que eu vou achar essa desgrama de Spider-Chan cara? Nossa tem certeza que ele é o sapão, é pra eu entrar aqui dentro aqui ó, mas eu não sei aonde que tem essa porcarica dessa chave de Spider-Chan cara? vai lá mano, cara desse bagulho nossa mano, meu jogo bugou né mano, fala logo vai nossa galera, eu vou ficar muito triste cara, sem meu jogo bugou mano, é sério cara, vamos dar um corte, beleza? vou dar um corte, tá? porque eu vou ver aonde que usa esses itens, porque eu não faço isso cara, eu não sei aonde que usa esses itens, galera, eu não sei aonde que usa esses itens velho, eu já olhei tudo, mano, ela vai me pegar, ela vai me pegar ó, ela vai me pegar ó, ela pegou, nossa mano, galera, eu não sei aonde que usa esse item, mano, eu não sei aonde que usa esse item, velho, me faça sua velha caioca, velho, me ajuda velho, mano, onde que usa esses itens velho, eu já olhei tudo, eu já olhei tudo eu já olhei tudo eu já olhei tudo que ou acho que isso Pássaro, me ajuda Spider Ken, onde eu vou achar uma Spider Ken? Ou será que a aranha é a chave, putz, será que dá pra anestesiar a aranha? Mentira, não, eu vou testar agora, a aranha é a chave, será? Não, mas eu não acho que o jogo é tão inteligente assim, cadê a velha? Ah, amigo, deixa eu passar, nossa, eu vou bugar, olha a perninha dela, Será, mano? Galera, será que eu tô pensando, ou será que eu tô pensando longe demais? Não, não faz nem sentido a aranha ser a chave Não dá nem pra tirar na aranha Por favor, pega esse negócio Será que é aqui, ó Aqui já, será que aqui dá? Será que aqui dá? Ou será que é muito? Será que é muito? Será que é muito aqui? Não quer rir, né? Não quer rir Mano, eu não sei o que fazer A aranha é a chave Mano, como é que a aranha pode ser a chave, irmão? Fala pra mim Será que é só eu fechar ali que abria lá, será? Hoje não, filho Será que abriu, mano? Aranha Chave Ah, não, mas eu tinha que ir Putz, agora eu tô voltando tudo, velho Eu tinha que ir lá Será que quando eu fechei a aranha, abriu lá? Será que realmente eu preciso de uma chave? Porque isso aí, mano Porque se precisar de uma chave Putz, né, mano Vou tirar no céu, eu acho que vou tirar do cu É, preciso de uma chave A chave da aranha Masta e canha Galera, eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Cara, será que o meu jogo bugou, mano? Tenho quase certeza que bugou, velho Não faz sentido, cara Eu já olhei tudo, esse tudo aqui, mano Ah, galera Eu acho que acabou, mano Não tenho mais o que fazer, não, cara Ah, mano, eu já olhei tudo que é lugar, cara Já olhei tudo que é lugar Ah, mano, já vai dar uma hora de vídeo, cara E eu não fiz nada Não tenho pra fazer secreto aqui, não, mano Cadê aqui, ó Olha o pixel, olha o pixel Mas ela tá aqui, ó Dá pra ver a risadinha dela De coringa E o cugá vai abrir aqui Vou com uma armadilha Olha o pixel, olha o pixel Nossa, chat Perguiço, mano Não sei o que fazer, cara Cara, eu não sei o que fazer Putz, é muito complicado Aqui Ó, aqui tá de trancado já, tá ligado Não, mentira Galera Cadê? Mano, aonde que eu meti aquela chave? Aquela chave chamada Padlock Galera, aonde é que eu meti Meti aquela chave Padlock Putz, mas a gente não vai mudar nada, né Porque Vou usar ainda assim, mas Vou ainda voltar na merda Mano, aonde tá Padlock Galera Eu tô procurando aquela chave Ah, tá aqui, ó A Enrust Padlock Mas ela não é a Ah, mas ela é a Padlock Mano, não entendi Super Tecadinho Dá um tempinho, né 1, 2, 3 4 5 Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer, galera Essa chave aqui é pra enfiar no cu Nossa Eu não sei o que fazer com essa chave aqui É, mano Eu vou pegar essa foto aqui Eu vou concluir lá o bagulho Ah, eu ganhei um bônus Mas eu queria ter ganhado um item Se eu fico Ah, galera Eu não sei o que tem que fazer Ah, mas eu já olhei de tudo Aqui é lugar, cara Não sei o que tem que fazer Ah, eu já olhei de tudo Amor Aqui é algo que tem que fazer E aí Uh, eu já olhei de tudo E aí Amor Nossa, ela pisou de novo no bagulho lá, mano. I need a spider-can. Da aranha, mas eu não sei, mano. Aqui não tem nada não, né? Cara, o que é isso aqui? Eu não sei aonde tem que dar isso aqui, galera. Onde que eu vou agora aqui? É pra inferno. Cara, eu acho que eu vou, no final das contas, eu acho que eu vou ter que olhar, hein? Eu vou ter que olhar o Google. Não, o YouTube, né, irmão? Eu não sei pra que isso aqui serve, tá ligado? A gente já é bem respondendo, já a gente. Ok. Então, o tipo de água. Foto de água. Foto de água. Foto de água. Cara, eu não tenho nada a ganhar, né, velho, eu tô, vamos dar esse dinheiro aqui, vai, vai que eu ganho algum item, não sei Mas aperta a boca que é meu caminho, tem que dar uma volta Galera, eu não sei o que fazer, velho, concluí a foto dela, ela deu um bônus pra minha, né, de vida Tô na encoxada na velha aqui, velho, e aí, velho, cheveu e travou, não te bloqueou nada ainda Ah, velho, não te bloqueou meu caminho, velho E aí, velho, eu tô dando a gente, velho E aí 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 O que é? Avala aí, meu Deus, meu bagulho Galera, 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 galera Uma hora de vídeo, parece que eu tô fazendo até live Eu devia ter, ah, não Não, mano, eu devia ter gravado, eu devia ter fazer o live, né Bem melhor Avela não fica aí, né, pra vocês verem Aí pelo menos eu passo dois dias sem postar vídeo E aí Mano, meu bagulho, o que é que fazer, mano? Nossa, eu juro que eu vou Encontrar um espírito Eu vou pular em cima O que é aquilo ali, mano? Tem um bagulho ali, ó Ah, é o martelo É o martelo, né, mano? 100% que é o martelo, né? Não, é tipo um pregador aquilo ali Cara, eu não sei cadê o martelo O martelo é muito importante Ó Engasosa o negócio Mas eu não sei cadê o martelo O martelo me enfiaram no... 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 Ah, não Galera, na moral Eu peguei essa chave em algum momento, mano Nossa, velho Eu não sei se eu tiver que pegar essa chave em algum momento, mano Nossa, eu achei na cagada, mano Foda-se, pula Pula aí Eu não vou aqui nem ferrando Ah, eu tenho que pular mesmo, DC Não sei se eu ia morrer Onde é que eu tô... Nossa, eu tô só na merda Ah, eu tô com a aranha Bom dia O jogo é muito bom, viado Essa atualizaçãozinha que os caras trouxeram Ah, mano É aquilo A aranha vai ter que ficar passando Cadê, mano? O parque não foi... Caraca, eu tô com muita jaca Fui... Para, 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 para Nossa, você é muito feio, mano Caraca, é a mãe da Queen, será? Ah, mas ela fica olhando para trás E tá com foda Aqui vai ser... Aqui vai ser trairagem, hein Ainda vira conseguir mais uma vida Né, mais uma noite Vambora, vambora Nossa, vai ser trairagem aqui Vai ser trairagem aqui Ô, filha Vai embora Ah, mano Tá de campo aqui, mano Tá foda Deixa eu ficar de campo Nossa, sim, mano Que preguiça Nossa, tem um lugar para... Olha aqui, ó Mas eu quero jogar esse martelo fora Aqui, certeza que eu vou ter que usar a manhuzela Nossa, cara de aranha, mano Ela pode estar de qualquer lado Ela pode estar de qualquer lado Número 1 O que que é o número 1? Não tem nada aqui Cara, eu tô vendo o passo dela, tá na minha direita Ou na minha frente Nossa, a bica tá por aqui Ah, preciso da negócio Ai, que susto Ô, bora trancar Bora trancar a velha aqui de novo Bora Pode trancar a velha Vamos tirar a madeira, entendeu E... Ai, se a gente precisar de mais alguma coisa A gente volta lá, mano Entendeu Eu sei que a gente tem que usar a alavanca lá, né A manhuzela Ai, primeiro eu vou... Deixa eu usar o machado, né Ainda falta mais uma peça de arma, hein Ô, será que tem como eu matar o bicho? Será? Acho que dá, hein Pra matar o bicho Pô, se eu matar o bicho E aí, gê, 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 gê E vai... Aqui, ó Nossa, esse aqui é o 1 É o 1 É o 1, 100 Porque aqui em cima, galera Aqui, ó Calma lá, calma lá Não dá pra passar aqui, galera Ainda vi que eu desmaiago aí, né Aquela... Gente, eu tô fazendo muito barulho aqui Aqui, ó Da arma lá, ó Vou jogar lá embaixo Cadê agora aqui? Tem a gasosa Gasosa Será que a verde paulou, mano? Mano, eu joguei tudo lá embaixo Tudo lá embaixo Tá tudo lá que eu preciso E aí E aí E aí E aí E aí Cadê a velha? Ela vem aqui. Não, eu vou esperar ela vir aqui, porque ela vai bugar a entrada. Um minuto e um minuto, tá bom, tá bom. Cara, a gente pode fugir Ainda não dá Ainda não dá pra fugir, galera Mas A gente pode fugir aí, ó De carro ou de negócio, hein O carro já fez tudo, eu acho, viado Ou não Acho que não, né Acho que vai ter que dar Mas vamos lá, hein, mano Ficar fazendo as coisas aqui Ficar fazendo as coisas aqui Ah, eu vou desistir, que eu não sei pra que isso serve ainda Deixa eu ver aqui Cadê aqui, ó Ela já cogerou já, ela tá Ela cogerou Vambora, vambora Aí, ó Já coloquei a água do carro Se eu for testar, sabe Do carro de área ali, mano? GG Eu preciso da alavanca agora Mas agora Eu vou testar se tá pra matar a aranha Vou testar se tá pra matar a aranha Pra ver se facilita mais o caminho já Nossa, matar a aranha vai facilitar muito, cara Será que ela é? Ela tá aqui, ó Por aqui, esse lado aqui Cadê essa aranha, mano? Vou dar um tiro nela Acho que ela é muito barulho Tá, não, tá, não Ih, já acho que dá pra matar não, hein Ou será que o tiro não pegou Putz Talvez não pegou, hein Ou talvez o tiro não tinha pegado Caraca, mano Pô, calma lá, né, mano Tem que testar, velho Vai que bom Vai, velho Vem Bom, já fica bem bom Isso aí, velho Dessa vez eu vou tentar dar um tiro bem perto dela, galera Vou tentar dar um tiro bem perto agora É um tiro muito longe Ai, que susto Ai, que susto Cadê, mano? Essa aranha, velho Ó Calma, galera Calma, galera Tô prestando fria Tá net não Não, tá não Não, tá já Não, tá já Não, tô concentrado, mano E foi pra aula, né E foi pra aula, né Pra ficar no celular, né Bom, galera Voltei, galera Mano Eu tentei dar Eu dei um tiro lá no Mano, eu tô em outra parte do lugar aqui Do outro mapa Eu dei um tiro lá no Na aranha lá Da mãe dessa velha Aqui da Sagueni E cara, ela não morre, mano Ela nem se... Ela nem se distante também Ela nem... Não morre, né Acontece nada com ela Acontece com a... Com a fia dela, né Sagueni aí Não aconteceu nada, galera Eu não mostrei, mano Porque eu dei um corte no vídeo aí Porque... Porque estavam... Me perguntando aqui O negócio Na internet Ó, ela tá vindo, ó Deixa eu pular aqui Pois é, mano Eu dei um tiro na aranha Mas não aconteceu nada na aranha Não surgiu nem esse tiro na aranha Não aconteceu nada no com a aranha A aranha é resistente aqui só Acho que o jeito mesmo vai ser eu pegar o negócio Tentar, né E tentar colocar lá Isso aqui, ó Vamos lá A agulha vai ter que subir lá em cima Nossa Deixa ela congelar, mano Lá aqui Deixa ela ir lá Deixa ela ir lá Deixa ela ir lá em cima, ó Aí, ela congelou Já na treta Boa Agora te vem aqui, ó Calma, calma, calma Calma A gente não tem como matar a aranha, né A gente tem que Tentar Eu acho aquela madeirinha lá A gente vai usar pra alguma coisa, mano Aqui embaixo também, aqui Mas eu não sei aonde Vai ter que usar ela aqui embaixo Em algum lugar Aqui, cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Um pra cá Um pra cá Aí aqui, ó Acho que vai abrir lá embaixo Né Calma, calma, calma Aqui, cadê, eu dei um tiro nela, ó Mas eu não esqueci o efeito nenhum Essa aranha é muito resistente Espera ela ir embora Espera ela ir embora Nossa, né Uma hora de vídeo E vinte Vinte, sei lá o que De minutos de vídeo Vinte Vinte e sete Eu acho Por céu, tá aqui Aqui, ó Chave verde, ó Não tem nada Vai dar pra cá, ó Ai, que susto Essas áreas aí Vamos dar uma volta aqui Vamos dar uma volta Vai catar aqui ainda, meu Puta, tem que esperar Que saranho ir embora, viu Vai, oreja Vai embora Vai embora Já tá bem aqui Do outro lado Calma, calma, calma Calma, calma Morri Nossa, dá bem Que eu ainda tenho mais uma vida, cara Bônus Ainda bem que eu tenho um bônus Nossa, mano O pior é que eu tenho que ir lá Porque Ainda tem mais alguma coisa pra fazer Tá, galera Lá eu acho que ainda preciso pegar uma engrenagem verde Isso aqui Será que não funciona Mano Será que esse bagulhinho aqui Não funciona na aranha Eu tenho que testar Eu tenho que testar Pelo conteúdo Nossa, eu tenho tudo pra fugir, mano Tudo não Ainda falta o cadeado ainda Mas eu preciso da chave verde E eu ainda preciso do Do negociozinho lá, cara Que deve tá aqui embaixo Provavelmente Nossa, ela não congelou Não congelou Não funcionou na aranha Nossa, não funciona Mas a gente tem que testar, né, mano Pô, mas ela só fica pra lá, velho Vem que ela vem pra cá E Nossa Poxa, eu larguei o bagulho aqui, mano Sumiu Eita Poxa, ati Poxa, eu decido Obrigado. Mano, cara, eu, putz, né, mano, eu abri as duas cartas porque eu não achei que ia ter uma bomba nela, numa das duas. Nossa, nossa, mano, só faltava a chave do cadeado, mano. Nossa, só faltava o cadeado, mano, e GG. Eu não tinha a chave do cadeado, era aquela chavinha azul. Muita gente vai ter que tá falando, pô, moça, dá pra tu fugir? Não dava, cara, não dava, não dava, ainda tinha que ter a chave do cadeado, tinha que ter. Nossa, mano, pior que ainda tinha um papelzinho lá, né, mano, agora que eu lembrei, tinha um papelzinho lá com o número inscrito número 1. Nossa, mano, vai ver aí, galera, eu vou sair por aqui. Pra sair do vídeo. Mano, no próximo, no próximo é de zero, no próximo é de zero. Não, então, não, no próximo é 100% que de zero, 100%, 100%, 100%, 100%.